Olá, voltamos com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A Petrobras anunciou a redução nos preços dos combustíveis nas refinarias a partir desta quarta-feira, 23 de maio. Segundo a petroleira, o diesel vai reduzir 1,54%. Já a gasolina deve diminuir para R$ 2,04 o litro, uma queda de 2,08%, sendo a primeira redução desde 3 de maio. Nessa manhã, se reuniram para discutir a alta do combustível os ministros da Fazenda, Eduardo Guardia, e de Minas e Energia, Moreira Franco, e o presidente da Petrobras, Pedro Parente. A Petrobras adota um novo formato na política de ajuste de preços desde 3 de julho do ano passado. Pela nova metodologia, os reajustes refletem as variações do petróleo e derivados no mercado internacional e também do dólar. Mais de 7 mil prefeitos e representantes municipais estão em Brasília para apresentar as demandas de suas cidades na marcha em defesa dos municípios. O presidente Michel Temer participou da abertura do evento. O maior compromisso é com os municípios brasileiros. Logo no início do meu governo, eu disse, Balgi, eu disse, nós temos que recuperar a Federação Brasileira. E para recuperar a Federação Brasileira, nós temos que partir do seu ponto inaugural, do seu ponto inicial, que é precisamente o município brasileiro. Nós temos dois anos de governo, já fizemos muito, e temos ainda sete meses pela frente. Ou seja, temos um terço do nosso governo ainda pela frente. Neste um terço, se nós fizermos um terço de tudo aquilo que nós fizermos nesses dois anos, tenho absoluta convicção. Eu quero que pelo menos metade desse um terço seja direcionado aos interesses dos municípios brasileiros. Na abertura da marcha, o presidente Michel Temer assinou o decreto que determina a readequação do Sistema Único de Saúde quanto aos investimentos feitos com recursos do Fundo Nacional de Saúde. No Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer participou há pouco do lançamento da plataforma de adesão aos planos econômicos. Essa plataforma vai permitir com que poupadores da década de 1980 e 1990 peçam a adesão ao acordo mediado pela Advocacia Geral da União entre bancos e clientes sobre as perdas nas correções da poupança daquele período. Tem direito à indenização todos que entraram na justiça em ações coletivas e individuais. O poupador tem dois anos para decidir que se aceita o acordo. Desde 2015, quase 50 mil venezuelanos pediram a regularização para permanecer no Brasil. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Comitê Federal de Assistência Emergencial, criado em fevereiro deste ano para acolher os imigrantes que chegam ao Brasil, fugindo da crise política, econômica e humanitária na Venezuela. Segundo o balanço apresentado ao presidente Michel Temer, no primeiro trimestre deste ano, nove abrigos foram construídos e 4 mil imigrantes acolhidos. Além de alimento e assistência social, os venezuelanos também recebem cuidados com a saúde. Mais de 9 mil passaram por atendimento hospitalar e receberam vacinas, como a de sarampo e cachumba. Uma força-tarefa também combate o trabalho escravo, confecciona carteiras de trabalho, além de ações de inserção no mercado, como orientação à língua portuguesa. Estamos dando um tratamento na fronteira de triagem. Estamos dando assistência médica, estamos providenciando na documentação. Isso faz com que se tenha uma migração ordenada, não é algo desordenado. Por certo que o governo federal não vai se furtar de contribuir, como já está contribuindo, através do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento Social, de várias áreas do governo, já está contribuindo com o governo do estado e com o governo municipal. Para os próximos meses, está previsto o transporte de cerca de 300 venezuelanos para Cuiabá, no Mato Grosso, Manaus, no Amazonas e São Paulo. Em nota, o Itamaraty disse que lamenta profundamente que o governo venezuelano não tenha atendido aos repetidos chamados da comunidade internacional pela realização de eleições livres, justas, transparentes e democráticas. Afirmou que o resultado das eleições aprofundam a crise política e humanitária no país vizinho. Mesmo assim, o governo brasileiro reafirmou o compromisso humanitário com os venezuelanos e disse que o Brasil vai continuar atuando em favor dos direitos humanos. O Banco Central chegou a discutir uma redução na taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual na reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, na semana passada. Mas o comitê decidiu manter a taxa em 6,5% em função de fatores externos, como a alta do dólar. A informação está na ata da última reunião, divulgada hoje. O próximo encontro do COPOM será nos dias 19 e 20 de junho. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.